Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, Nação Tricolor. Fala, Tricolindos e Tricolindas. Fala, torcedor e torcedora. Bom, hoje, dia 14 do 10 e nada de Bahia e nem treinamento. Jogadores ainda estão de folga, mas eu tenho que trazer pra vocês informações sobre Bahia. Bora falar sobre Gabriel Xavier. Gabriel Xavier, simplesmente, além de estar chamando a atenção de vários clubes no Brasil, porque com certeza já estão de olho, vários clubes de fora daqui do Brasil também já estão de olho, como eu já trouxe em vídeo mais cedo, e Gabriel Xavier vem ganhando destaque internacional. Sites internacionais especializados no mundo do futebol colocam o Gabriel Xavier como um dos melhores zagueiros do mundo. Um dos melhores zagueiros do mundo. Eu vou colocar aqui pra vocês, vou trazer informações sobre isso. Ele diz o seguinte, pra poder daqui a pouco trazer mais. Principais zagueiros defensivos fora do Big Six da Europa. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo de agora e também no número de Gabriel Xavier. Outra coisa, temos reforço no time do Bahia, mas não é contratação, até porque todo mundo sabe que a janela já está fechada. Mas será que vai ser utilizado esses reforços? Eu tô falando de Juan Pablo, de Del e de Arthur Jampa. E desses, principalmente, o Juan Pablo, porque já foi, já jogou no time profissional do Bahia. E por que eu tô falando do Juan Pablo? Porque a seleção brasileira foi desclassificada. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais nesse vídeo de agora. Antes de mais nada, sejam todos... Ah, e outra coisa. Vou trazer pra vocês aqui um lance de Italisca. Não tem nada a ver com o retorno de Italisca, de contratação, não tem nada a ver disso. Um lance de Italisca, porque já que a gente vai jogar contra o Cruzeiro, então bora fazer aqui um remember de Italisca de Bahia contra o Cruzeiro. E na hora do vídeo eu tenho um negocinho que eu vou falar pra vocês, tá? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. O canal Tom Bahia, canal da nação Tercolô. Onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolô. Se você chegou até aqui, aquele favor aqui do ladinho, gente. Ó, de graça, não custa nada. Chega aqui, deixa o like no vídeo pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua pra todos os Tricolôres espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia pra você, torcedor Tricolô e pra você, torcedora Tricolinda. Eu quero começar esse vídeo dando uma super dica pra você, pra você que me pergunta e que ainda tem dúvida. Ô, Tony, foi que você fez essa cadeira gamer personalizada? Tá aqui, gente, ó. Jajau Couros oficial. Siga lá a página de Jajau Couros. Dê essa moral aqui pra Tom Bahia, vá lá, siga. E se você quer, ó, Jajau Couros, eles estão há 11 anos no mercado, especialista em banco de couro. Então, se você quer fazer um banco personalizado de couro, ele faz do jeito que você quiser. Se você quiser modificar o banco de couro do seu carro, se você quiser colocar banco de couro no seu carro, modificar, fazer um banco personalizado pro seu carro, eles fazem tudo isso. Vá lá na Jajau Couros, siga e avisa. Olha, eu vim aqui por Tom Bahia, quero fazer um orçamento aqui pro meu carro. Jajau Couros, parceira do canal Tom Bahia, parceira da nação Tricolô também, tá certo? Bom, bora começar esse vídeo falando sobre Gabriel Xavier. Gabriel Xavier, como a gente já, eu trouxe vídeo mais cedo aqui, informação até de Jonas Stelman, clubes da Europa, clubes da Inglaterra, estão de olho e monitorando o Gabriel Xavier. E aí, quando a gente vai ver clubes da Inglaterra, clubes de fora do Brasil, obviamente tem clubes do Brasil também que já estão de olho em Gabriel Xavier. E isso também tem a ver com sites internacionais especializados em monitoramento de jogadores que começam a colocar números do jogador. Eu vou trazer aqui primeiro pra vocês o número de Gabriel Xavier aqui no Brasil, tá? Olha só, tá no Sofa Scores Brasil. Mais duelos aéreos ganham entre os jogadores dos times da Série A por todas as competições no segundo semestre de 2024. Gabriel Xavier é o jogador que lidera. Depois de Gabriel Xavier, tá aqui. Pablo Veguete. Não é nem zagueiro, mas tá aqui. O líder é Gabriel Xavier. Mais duelos aéreos ganham. E olha que Gabriel Xavier, a gente lutou. Foi uma luta pra poder a gente conseguir colocar Gabriel Xavier nesse time intitulado do Bahia. Rogério Senni com a teimosia dele, né? Rogério Senni tem um lado bom, mas ele tem um lado teimoso, um lado que é complicado. Não queria colocar Gabriel Xavier pra jogar, mas a gente foi lá, quase que obrigamos ele a colocar Gabriel Xavier. E hoje Gabriel Xavier é uma unanimidade no time do Bahia. Gabriel Xavier é titular indiscutível nesse time aí. E aí, falando mais sobre Gabriel Xavier, eu vou trazer aqui agora pra vocês, olha isso aqui. Isso aqui tá de fora do Brasil. Isso aqui é um site de fora do Brasil. Um site internacional que faz cobertura e monitora grandes jogadores. CIS Futebol Observatório. Olha aqui, ó. Vocês podem observar que é uma conta em inglês, tá? E eles colocaram aqui, ó. Tá em inglês, eu vou traduzir pro português, obviamente. Principais zagueiros defensivos fora do Big Six da Europa. E aqui eles colocaram. Conforme índice de desempenho da CIS Futebol, fornecido pela Wisecote. Estatística mais exclusiva. E aqui eles colocam. Anthony Thurston, do Celtic. Joseph, do Ajax, da Holanda. Osman Adiamandei, do Sporting, de Portugal. Aliás, um clube que acompanha demais esse Sporting. Félix, do Besiktas. Joaquim Henrique, do Tigres, do México. Alexandre Barbosa, do Botafogo. E Gabriel Xavier, do Bahia, em sétimo, tá? Depois vem Abdukirim, do Galatasaray. Gustavo Gomes, do Palmeiras. E Brandon Michele, do Club Bruges. Observem que Gabriel Xavier está na frente até do Gustavo Gomes, que é um grande zagueiro, um zagueiraço do Palmeiras. Ou seja, fora do Big Six da Europa, Gabriel Xavier é o sétimo zagueiro. É o sétimo zagueiro com principais índices defensivos. E aí, para quem estiver perguntando. Pô, Tom, mas o que é Big Six? O que é isso, Big Six? Big Six nada mais é do que o seguinte. Eles classificam o futebol lá na Europa através das cinco maiores ligas. As cinco maiores ligas da Europa, por ordem, eles colocam o Premier League da Inglaterra, La Liga da Espanha, Série A da Itália, Bundesliga da Alemanha e a Liga One da França. Então, essas são as cinco maiores ligas da Inglaterra. Da Inglaterra, não, da Europa, desculpa. Fora dessas cinco maiores ligas, que são de tão os melhores jogadores, indiscutivelmente, esses são os jogadores que mais se destacam. E tá aqui a lista dos zagueiros. E Gabriel Xavier está lá. Velho, Gabriel Xavier, ele só não está ainda em lista de seleção brasileira, porque tá no Bahia. A verdade é essa. Se tivesse, se Gabriel Xavier estivesse jogando no Flamengo, no Palmeiras, né, no Botafogo, hoje no Botafogo, porque o Botafogo hoje tá lá em cima, Gabriel Xavier estaria em uma pré-lista, porque ele está jogando bola pra chamar atenção. Mas como ele ainda está no Bahia, o Bahia ainda, eles ainda têm aquela resistência com os jogadores daqui do Nordeste, então eles ainda estão segurando. Mas Gabriel Xavier, se tivesse em qualquer clube desse, Flamengo, Palmeiras, já estava São Paulo, já estava já em uma pré-lista da seleção brasileira, tá? Mas tudo no seu tempo. Bora falar agora sobre sobre Juan Pablo, sobre Del e sobre Artujampa. E obviamente dá destaque maior que a Juan Pablo. A seleção brasileira empatou com a Argentina ontem por 1x1, foi desclassificada da competição, e com isso, eles voltam aqui para o Brasil e exclusivamente para o Bahia. Deixa eu colocar pra vocês aqui, e olha esse lance, olha esse lance de Juan Pablo. Olha isso aqui, a arrancada desse cara. Olha essa arrancada, pega a bola no campo de defesa, o que eu falei aqui no outro vídeo, explosão muscular absurda que esse cara tem, olha pra isso. Explosão muscular absurda, carrega a mesma bola, leva os adversários, já dominou já, já dominou colocando na frente, já dominou certo já para poder arrancar. Quem é que pega mais? Quem é que pega? Teve três zagueiros aí para poder fazer a cobertura e levar. Ele quase que cruzava a bola, não dava para cruzar. Quer dizer, é uma arrancada espetacular, é um jogador que tem uma explosão absurda, tem uma técnica também refinada, foi um dos destaques, se não tiver sido o maior destaque da seleção brasileira da sua categoria. Ele marcou dois gols, deu uma assistência, chamou atenção, foi titular da seleção em todos os jogos. infelizmente a seleção não classificou, mas deixou uma boa imagem o nosso querido Juan Pablo e com certeza, com certeza, será convocado outras vezes, com certeza vai participar mais de seleções de base da seleção brasileira e Juan Pablo é mais um jogador que vem chamando a atenção do mundo do futebol europeu. Não à toa, o Grupo City colocou a multa recisória dele na casa do... Na verdade, na casa não. Passou de um bilhão, um bilhão e duzentos mil reais é a multa recisória de Juan Pablo. Eu acho que Juan Pablo não deveria ser titular, mas eu acho, na minha opinião, que com o Juan Pablo, ele deveria começar a participar mais do time profissional, do time do Bahia, treinar mais e quando tivesse um jogo mais tranquilo, um jogo que o Bahia estivesse vencendo no segundo tempo, principalmente aqui na Fontenove ou até fora também, coloca o cara para jogar, coloca para jogar, o que custa dar uma oportunidade? Ah, tem 16 anos, ok, mas ele está mostrando capacidade, coloca para jogar, eu acho que vale a pena sim, se fosse em qualquer outro clube, Santos, Palmeiras, porra, a Hendrik surgiu com quantos anos? O Hendrik, o Estevam, entre outros jogadores, não estou dizendo aqui que ele é um craque não, mas a gente precisa ver jogar, porque às vezes pode ser um craque, a gente só vai saber se é ou não, se colocar para jogar, para poder ver o potencial, não é isso? É isso, eu vou finalizar por aqui, estamos juntos, você é Bahia, você está no lugar certo, fui. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é...